A gente pode voltar, inclusive, nessa questão das eleições, mas eu queria só fazer um parênteses aqui. Afinal de contas, nesse momento, foi eleito na Câmara dos Deputados Federais o novo vice-presidente da Câmara, que é o deputado Lincoln Portela. É um deputado do estado de Minas Gerais, é um deputado do partido do presidente da República, o PL, mas não era o preferido de Bolsonaro para essa missão. Lembrando que o vice-presidente da Câmara dos Deputados era o deputado Marcelo Ramos e foi retirado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, justamente após um pedido do próprio presidente da República, visto que o deputado Marcelo Ramos era um grande crítico do governo e, enfim, essa articulação veio a acontecer. Agora nós temos a oficialização do deputado Lincoln Portela, do estado de Minas Gerais, do partido do presidente da República, mas havia uma expectativa, Marco Antônio, de que o deputado-major Hugo, que inclusive é pré-candidato ao governo do estado de Goiás, fosse escolhido. O deputado Lincoln ganhou essa disputa interna dentro do PL e foi o escolhido, eu quero um pouco da análise de vocês a respeito disso, de todas essas movimentações. A primeira, a retirada do deputado Marcelo Ramos. Segundo, essa disputa interna que houve dentro do PL e agora a concretização desse nome como novo vice-presidente da Casa, Marco. Eu acho que esse é um sintoma, na verdade, de uma situação aí um pouco peculiar do governo Bolsonaro, que é uma ausência de um articulador, como Michel Temer era, no ambiente congressual brasileiro. Então, você tem esse pessoal que dificultava a vida do Bolsonaro e dificulta até hoje. A prova disso é o Rodrigo Pacheco. Quando você vê que alguns indicados não têm a reverberação ou não conseguem se eleger nesse ambiente congressual, na Câmara dos Deputados, você percebe que existe um enfraquecimento da articulação. Não é necessariamente um enfraquecimento do Bolsonaro, mas isso acaba trabalhando toda a pauta reformista que a Câmara propõe e que, na verdade, a Câmara tem encaminhado. Então, nesse ponto, não é uma derrota proeminente a respeito desse assunto. Mas você, mesmo que a Câmara aprove uma série de medidas, você tem o travamento delas no Senado Federal. Então, eu entendo também, Paulo, que essa discussão é um pouco irrelevante hoje por conta do ambiente eleitoral que a gente se encontra. Então, nesse momento, qualquer tipo de grande reforma que vai começar a ser discutida ou ainda está sendo discutida, não é mais crível que a gente consiga promovê-las até o final. O que existe, e a minha torcida, é destravar as reformas que já estão no seu estágio final. Então, por exemplo, o Bolsonaro tem que se ater e jogar toda a sua energia, por exemplo, para impedir que a oposição atrapalhe a privatização da Eletrobras. Esse é o campo que eu vejo que a gente vai ter que pressionar para não perder no Congresso esse apoio e não deixar esse pessoal atrapalhar o final das reformas que já estão tramitando. Muito bem, deixa eu te trazer informações aqui importantes. Houve uma disputa dentro do PL em relação a quem venceria essa indicação para a primeira vice-presidência, que é a substituição imediata do deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Nós tivemos o Lincoln Portela, que recebeu 232 votos, a Flávia Arruda, do PL, que recebeu 83 votos, 40 votos o Bosco Costa, também deputado do PL, seguido do Capitão Augusto, com 24 votos, e Fernando Rodolfo, com 11 votos. Foi eleito para a segunda secretaria da Câmara dos Deputados Federais, Odair Cunha, do PT, e a terceira secretaria ficou nas mãos do PSDB, com a deputada Giovânia de Sá. Esses três parlamentares, tanto Lincoln Portela quanto Odair Cunha e Giovânia de Sá, são aí os novos eleitos para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Piperno, o deputado Marcelo Ramos argumenta que a decisão do presidente da Câmara dos Deputados foi uma decisão política de retirá-lo, e não regimental. Qual é a sua opinião? É claro que foi uma decisão política e que também buscou amparo regimental. Se não tivesse amparo regimental, ele não poderia ter atendido, então, a uma ordem do Palácio do Planalto para executar essa mudança. Ele, o Lira, que é claramente um preposto do presidente da República lá no Legislativo. Mas eu queria voltar só à questão anterior do ex-ministro Weintraub. É mais um ex-ministro, e veja, um ministro da confiança, da ala ideológica do governo, mais um ministro que fala em corrupção no governo e fez severas críticas. Ele que foi, durante mais de um ano, ministro, aliás, um péssimo ministro, por sinal, mas ele saiu atirando muito, como vários outros que deixaram o governo. E todo dia tem denúncias aí na imprensa que começam a ser apuradas, e a gente sabe como isso aqui no Brasil demora um pouco. Mas, de qualquer forma, as denúncias vão se multiplicando. Quer dizer, todo dia tem novidade, especialmente por, digamos, equipamentos que utilizem motor. Essa parece ter sido a especialidade. Inclusive, hoje tem também o presidente do FNDES, que fala que também tinha muita coisa estranha lá envolvendo os pastores. Muito bem, só vou pedir para vocês se concentrarem nesse comentário específico em relação a esse novo vice-presidente da Câmara, porque é um cargo extremamente importante, né, Constantino, na ausência do Arthur Lira, é esse deputado quem vai comandar os 513. Sim, e, bom, as narrativas pipérnicas são até cansativas, né? Veja, não foi uma ordem do presidente. O regimento é muito claro. O regimento é muito claro, e o deputado Lira explicou isso de forma muito clara, inclusive chamando de, como é que foi, chiliques, palanqueiros, alguma coisa parecida com isso, né? A grita do deputado Marcelo Ramos, que tem batido muito no presidente Bolsonaro para tentar uma eleição lá no Amazonas, né, inclusive conseguiu, junto ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, redução, impedir a redução do IPI, quer dizer, manteve impostos mais altos para o Brasil inteiro, só para conseguir votos lá na Amazônia, na zona franca de Manaus, quer dizer, muito patriota, muito legal esse sujeito, né? Ele está gritando para isso, para ganhar o lofote, é chilique palanqueiro, porque o regimento é muito claro, as cadeiras pertencem aos partidos, ele saiu do PL, o PL tem que botar outro nome lá, fim de papo. Qual é o motivo desse chororô todo? O choro é livre, a gente entende, né? E muita gente na imprensa morde a isca porque quer impor uma narrativa pipérnica do presidente, mandou, o presidente da Câmara é vassalo, obedeceu. Não, é o Marcelo Ramos que faz palanque ali da cadeira da vice-presidência da Câmara. Ele é que tem tentado obstruir tudo para ganhar o lofote. E ele saiu do partido que tem o controle da cadeira. Fim de papo, eu não consigo entender por que tanto barulho por algo tão simples. Porque há um outro entendimento, inclusive da última vez que aconteceu esse tipo de mudança, de que a cadeira não pertence exclusivamente ao partido, mas a coligação que o elegeu. E aí isso dava o direito dele se manter. Serrão, chama o VAR. É, vamos chamar o VAR para dois pontos. Primeira coisa, o presidente Jair Bolsonaro deve ter entendido o recado claramente que essa eleição do Lincoln Portela significa que quem manda no PL é Valdemar Costa Neto. Entrou para aquele cargo quem ele quis. Esse é o primeiro ponto. E o presidente Bolsonaro tem que ficar muito esperto com esse alerta para a própria eleição. Porque não adianta se reeleger se não fizer uma grande base no Senado e uma melhoria qualitativa na composição da Câmara dos Deputados. Se for para o próximo mandato com essa base parlamentar medíocre, tosca, inconfiável que ele tem hoje, ele além de não aprovar reforma importante nenhuma, ele também ainda corre o risco de entrar na linha de tiro para ser a Dilma Rousseff de amanhã. Tomar um impeachment no segundo mandato. Então tem que ficar muito atento a isso. Essa base política que nós temos no Brasil, fisiológica, paternalista, corrupta, é absolutamente inconfiável. Por isso, o PPR, em parte, tem razão. Você dizer que não tem corrupção no governo é impossível dizer isso. Claro que tem. Nós estamos numa cleptocracia. A única diferença é que essa corrupção não é comandada pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, como acontecia outrora em outras gestões. Mas a corrupção, ela ronda todos os espaços desse governo. É sistêmica. Não acabou. Tem muita gente, inclusive, petralha, mandando nas estatais. E o presidente Bolsonaro, até agora, pouco fez para tirar essa gente de lá. E essa gente é quem está e vai sabotar bastante a reeleição.